Bom, já que ele falava do complexo carne, nós vamos trazer agora os dados relacionados ao complexo carnes, carne suína, carne de frango e carne bovina. Em comum, como ele acabou de afirmar, foi um mês de janeiro muito forte, com valores da tonelada muito adequados, uma alta principalmente para carne de frango, foi a que mais ganhou, carne suína também com grande destaque e carne bovina com bom volume e também faturamento para a indústria frigorífica durante o último mês. É o que a Agricultura BR mostra agora, vamos começar pela carne suína in natura, os seus embarques, tanto o volume quanto a receita e o valor médio pago durante esse período. É o que nós vamos conferir agora, começando pelo volume embarcado no mês passado, temos aqui o quadro que mostra o comparativo entre os últimos períodos. Em janeiro de 2016 foram embarcadas 39.100 toneladas, dezembro 43.000 toneladas, janeiro de 2017 olha como sobe, vem para 54.500 toneladas, essa é uma situação que mostra um aumento bastante evidente em relação ao que tivemos de embarque para a carne suína, carne suína aqui então fica com 43% de aumento para esse mesmo período. Em relação aos embarques, mas agora em relação ao faturamento, portanto, quanto que teve de receita a indústria frigorífica com essa ampliação dos embarques? Um número bem superior ao que acontecia tanto no mês de dezembro quanto de janeiro de 2016, é o que nós vamos conferir agora. Agora temos o faturamento ou receita, janeiro de 2016 contou com 70 milhões e 800 mil dólares, dezembro 97 milhões e 700 mil dólares e sobe muito em janeiro de 2017, juntamente com os dados de volume embarcados, vem para 124 milhões e 700 mil dólares. Esse faturamento é 60,2% superior ao que acontecia 12 meses antes, portanto, comparativa entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, tem uma alta de 60,2% para os dados relacionados aos embarques de carne suína no Brasil, carne suína in natura, portanto, indústria frigorífica faturando mais de 60% a mais com um bom preço para a tonelada da carne suína. O preço da tonelada ficou em 2.287 dólares no preço médio praticado no mês de janeiro.